Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal... E Sérgio Play. Onde vamos começar agora mais um grande desafio na piscina. O desafio de hoje é o seguinte. Ele é o Heitor e ela é a Esté. Eles dois são irmãozinhos. Eles vão brincar na piscina com o desafio das moedas. Tem quantas moedas aí de baixo, Esté? Sete. Tem sete moedas aí, né, Heitor? Sete. Sete moedas embaixo da piscina. Vejam para vocês verem. Não vai ser tão fácil achar. Então nós vamos começar a brincadeira. Eles vão vendar os olhos e eles vão ter que procurar e vão ter que encontrar as moedas embaixo da piscina. Certo? Bom, pessoal. Como vocês podem ver, os dois já estão vendados. Estão preparados para o desafio? Sim. E eu vou começar. Posso dar largada? Ele vai ser em pé porque ele não consegue colocar a cabeça embaixo. Tá. Mas antes de vocês começarem a mergulharem sobre a piscina, o que o pessoal tem que fazer? Deixar o like. E se inscrever no canal, né? Eita. Certo. Então vamos lá. Um, dois, três... Os dois tem que mergulhar juntos e vão procurando. Tá? Um, dois, três... Vai! Vamos lá. Moedas, hein? Moedas, moedas. Vai. Vai, Heitor. Procura as moedas. Vai. Vai, Heitor. Eu achei uma. Cadê? Cadê? Coloca aqui. Aqui. Está aqui. Esté achou um, hein? Vai, Heitor. Passa a mão embaixo da piscina para você achar. Achou? Achou. Traz. 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 A Esté achou duas. Traz, Heitor. Procura mais, Heitor. Vamos ver, Heitor. Achou. Achou uma. Vai, Heitor, procura mais. É. Vamos, eu quero moedas. Achei o carrinho. Não, o carrinho não vale, é moeda. Vai, Heitor, não é assim, não, Heitor. É procurando a moeda. Vai, Heitor, procura. Passa a mão embaixo da piscina, Heitor. Vamos. Eu tô fazendo isso. Vai, Heitor. Passa a mão embaixo da piscina. Procura moeda. Eu tô fazendo moedas, eu tô fazendo isso. Quase que tem aí já, todas. Três. Você achou duas e o Heitor achou uma. Procura, procura. Vamos, vamos. Cadê as moedas? Eu tô acabando. Heitor, não fica pulando muito, não, Heitor. vai, Heitor, senão você vai bater na sua irmã, vai. Vai, devagarzinho. Já bateu já. Vai, Heitor, procura. Eu quero moedas, moedas, moedas. Já tem três aí todinho no total, né? Tem. Faltam quatro ainda. Vai, Heitor. Procura moedas, Heitor. Passa a mão embaixo da piscina. Ah, ele fica pulando. Não é pulando, Heitor. É procurando moedas, Heitor. Ele já bateu na minha cabeça. E aí, achou, Heitor? O carrinho não vale, é moedas. Moedas. Ô, eu quero ir de gente, hein? Achei! Três. A história achou três. Vai, Heitor. Procura moedas, Heitor. Não vem aqui. Achei outra. Quatro. Quatro. Olha isso, é? Botou um dois. Achei mais uma. Só falta um, hein? Uma. Vai, Esté. Cadê? Eu não sei, então vem, vai. Eu também não sei. Desafio super legal pra fazer com as crianças. Diverti-los, diverti-los. O importante é ser... Feliz. O objetivo do canal é esse, né, Esté? Ó, pessoal. Piscina Amor. Três mil e quatrocentos litros. Dá pras crianças brincarem à vontade, se divertirem. Olha que legal. Procura, Esté. Cadê, Heitor? Pai, quanto que eu já achei? Você achou quatro. Falta só uma moeda. Nossa. E com o Heitor? Heitor achou uma. Vai, Heitor. Passa a mão no fundo da piscina, Heitor. Procura moeda, Heitor. Eu tô passando, cara. E eu vou ganhar esse desafio. Eu sou o Heitor Raps. Vamos lá, vamos lá. Procurem as moedas. Vai, Heitor. Gente, se inscrevam muito nesse canal, tá? Porque aqui tá muito difícil. Eu não consigo ficar muito triste. Vamos, Heitor. Vamos, Heitor. Põe a mão no chão da piscina, Heitor. Procura moeda, Heitor. Nossa, cara. Eu tinha uma moeda muito bem expandida. Eu tenho certeza que lá na câmera não deve estar vendo essa moeda e a gente aqui não. Vamos lá. Tá faltando moedas. Procure, Esté. Ah, vocês estão muito devagar, hein? Cadê a moeda? Eu não sei. Ai! Eu vi que tem alguma coisa. Água gelada. Vamos, Heitor. Cadê a moeda, Heitor? Cadê as moedas, Heitor? Eu não consigo conseguir essa última. Vamos lá, vamos lá. Essa é a última. Cadê a moeda, Esté? Cadê a moeda, Heitor? Procura, Heitor. Opa. Cadê as moedas? Cadê as moedas? Ó, vou fazer o seguinte. Vou dar uma chance pro Heitor, viu? Tira a venda, Heitor. Porque ele é café com leite. Vai, tira a venda. Vai, procura a moeda agora. Sem a venda. Vai, no chão da piscina. Vamos lá. Não, eu não vou deixar. Vai, Heitor. Vamos, Heitor. Você tem que achar a moeda. Vai. Não, não. Porra, Esté. Sem a venda, ele não tá achando. Vai, Heitor. Procura. Oi? Procura, Heitor. Você tá sem a venda. Ele não tá procurando a moeda. Ele tá se batendo na água. Ai. Acharam? Oi? Acharam a moeda. Procura, Heitor, a moeda. E você não vai dar uma chance pra mim, não? Se tá quentinho, tá frio? Vai, Esté. Uma chance pros dois. Tira a venda, vai. Sério? Sério. Vamos lá. Tá. Eu vou procurar para esse espote aqui. Vamos lá. Cadê as moedas? Faltam duas, né? Não. Uma. Tá difícil essa moeda, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Faltam duas. Certo. Cadê a moeda? Ainda tem. Vamos. Cadê a moeda? Cadê a moeda? Tá difícil, hein? Acharam? Pode levantar? Aqui, a moeda aqui fora, aqui, ó. Ah, então falta só uma. É, falta só uma. Vai, deixa essa pro Heitor. Dois pontos pro Heitor, vai. Vai lá. O tempo vai esgotar, hein? Sério? É, senão vai... Depois a gente volta pra... Yes! Vamos lá, procura. Vamos lá, Heitor. Não, Heitor, não pode sair da piscina. Se sair, perde. Não pode sair. Procura a moeda, ela tá dentro da piscina. Procinha! Procura, você tá ardendo essa moeda? Não. Eu tô achando que só tinha seis, Estélia. Você falou que tinha sete. Mas eu gostei, tava certinho. Certo. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos esgotar o tempo, hein? Vocês não vão achar a moeda. Certo. Então vocês dois virem pra lá. Eu vou jogar uma moeda aí dentro. Aí vocês têm que achar. Vai lá, vira pra lá os dois. Vem, vamos. Eu vou jogar uma moeda aí dentro. Eu quero que vocês achem, hein? Eu tô aqui, eu não olho. Joguei. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí dentro a moeda. Vocês já vão então pra lá. Eu só vou... Não. Procurem que vocês vão achar. Eu quero ir pra cá. Cadê a moeda? Cadê a moeda? Cadê essa moeda agora? Vocês não estão olhando pro chão. Vocês têm que olhar pro chão da piscina. Nada de achar, hein? Nada. Eu acho que você não jogou, viu? O Heitor desanimou. Até tirou a... O tapa-olho. Cara, esse é assassino. Vou encerrar o vídeo, hein? Vou encerrar o vídeo. Cadê a moeda? Achou. Acabou. Acabou. Agora vamos conversar um pouquinho. Vem cá, Heitor. Vem cá, Esté. O objetivo da brincadeira é... Ser feliz. Ser feliz, né, Heitor? Pega na mão da sua irmã. Nenhum dos dois é melhor que o outro. Os dois são felizes, né? É. O importante é... Ser feliz. E o que o pessoal tem que fazer no canal? Se inscrever. Deixar o like. Não vai comentar porque é conteúdo pra criança. Mas vai se inscrever e deixar o... Like. É isso aí. Forte abraço e até a... Amanhã. Tchau. Também vai ter vídeo novo. Fiquem por aí que sempre vai ter vídeo novo, né, Estéca? É. E na... Tchau.